Nos espetáculos há uma figura, o Contra-Regra, que organiza tudo o que se passa em palco. Aqui as regras são um pouco diferentes. Conversamos para desorganizar preconceitos e depois talvez começar a organizar ideias. Bem-vindos à segunda temporada do podcast Contra-Regra. O meu nome é Catarina Martins e hoje vou conversar com o Mamadou Bá, tradutor, investigador, ativista antirracista, dirigente do SOS Racismo, Obrigada, Mamadou, por vir-se aqui conversar connosco. O Mamadou tem estado a fazer investigação fora do país, hoje está cá e estamos a aproveitar esta janela para conversarmos. E eu começava por a notícia que eventualmente toda a gente pensa no teu nome agora, que é o facto de ter sido condenado por dizeres que um neonazi tinha uma responsabilidade coletiva no assassinato. foi promovido precisamente numa noite de violência e cito caço ao preto, no Barro Alto. Sim, para já obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sim, eu sinceramente não fiquei surpreso em ter sido condenado, ainda que perceba que seja motivo de indignação, e eu próprio estou indignado com isso, mas eu acho que, se nós olharmos para o historial, o trajeto do próprio processo, nós percebemos a razão pela qual este desfecho podia ser expectável. Há muito tempo que nós andamos a dizer que há uma tentativa óbvia de captura das instituições para a extrema-direita. Eu acho que esta condenação é disso uma prova. A extrema-direita percebeu que pode usar os instrumentos da democracia para consolidar o seu processo, o seu projeto antidemocrático. E esta condenação é disso uma prova, porque ela não assenta apenas nem no espírito nem na letra do direito, ela assenta sobretudo no que é um projeto de extrema-direita em usar as instituições para calar as vozes do antiracismo. É quase uma espécie de confirmação legal do anti-antiracismo que nós estamos vindo a assistir no debate público. As figuras importantes da nossa democracia, do regime, tentaram equiparar o que não é equiparável. Comparar racistas com antiracistas, comparar o antiracismo com o racismo, equiparar posturas de extrema-direita com posturas antiracistas, forçosamente o resultado poderia ser este, infelizmente. E eu costumo também dizer que nós temos que ter algum cuidado sempre que fazemos uma apreciação do que significa dizer o direito, porque o direito não sempre restringe justiça. E eu acho que o que aconteceu de facto é isso, é que através desse processo nós cometemos mais dois crimes, que é desvirtuar ou não honrar do todo a memória do Alcimio Monteiro, de todas as vítimas da violência racial, mas o segundo é, sobretudo, legitimar a extrema-direita, tentar branquear, porque esta sentença, eu já o disse várias vezes, o julgamento nem a sentença é sobre mim, é sobre o próprio sistema de justiça. É ele que se confronta a si próprio, porque se há, em todas as decisões anteriores que julgaram o processo em que resultou a morte do Alcimio Monteiro, há uma coisa óbvia ali. Todas essas sentenças, todas essas decisões, disseram uma coisa muito óbvia, muito clara, que na noite de 10 de junho de 1995 houve uma caça ao preto, e nessa caça ao preto resultou a morte do Alcimio Monteiro, e que a responsabilidade de todas as pessoas envolvidas era inteira, porque nós produzimos, aliás, provas disso, que juntamos ao processo, juntando os autos de pronúncia do Supremo Tribunal de Justiça, que analisou e condenou todas as pessoas que estiveram envolvidas, e uma das coisas que diz a sentença do Supremo Tribunal de Justiça é que todas as pessoas que naquela noite, 10 de junho, estiveram envolvidas na caça ao preto, são responsáveis daquilo que aconteceu naquela noite. Ou seja, mais uma vez, o Mário Baixado é uma das principais figuras do assassinato do Alcimio Monteiro. Portanto, agora vamos ao recurso e veremos se desta vez o direito será dito. Claro, o processo terá o recurso, criou muito choque, também tiveste, e ainda bem, quer dizer que há uma sociedade atenta, muitas manifestações de solidariedade, mas ficamos a pensar se é possível negar a responsabilidade do apelo racista à violência com outras pessoas, ou seja, se a justiça pode dizer que não existe, enfim, está pura e simplesmente a conviver bem com o racismo, porque quando alguém apela a que outras pessoas, pela sua cor da pele, possam ser vítimas, possam ser espancadas, possam ser mortas, claro que o racismo tem consequências, tem consequências em pessoas concretas, e portanto a justiça está a se negar a si própria. Veremos como avança o recurso, mas é uma negação da própria justiça. Sim, porque na verdade, quando a justiça se deixa transformar numa bengala política, foi o que aconteceu com esse processo, porque eu não fui o primeiro a dizer aquilo que eu disse, aliás, eu já o disse nas alegações finais em tribunal, se realmente tanto o Ministério Público como o próprio tribunal estivessem interessados em aprofundar e perceber o que é que significa chamar o Mário Machado o principal, uma das figuras principais do assinado de Alicínio Monteiro, teriam ouvido com muita atenção a própria mãe do Alicínio Monteiro, do Mário Machado, porque a sua própria mãe disse que não era a primeira vez que ela teria sido chamada de assassino. O que é que isso quer dizer? É a perceção que as pessoas têm na sociedade do papel que o Mário Machado desenvolve, desempenha na nossa sociedade. E quando a justiça se deixa capturada dessa maneira, o que ela está a fazer é negar primeiro a possibilidade de que as vítimas de racismo se puderem defender, usar a força pública para garantir que elas vão se defender da violência racial. Isso é uma coisa. A segunda é dizer que as pessoas que são racistas podem contar com os préstimos do Estado ou das suas instituições para continuar a exercer violência sobre pessoas apenas porque são diferentes, porque são negras. Isso é o sinal mais perigoso desta sentença. Porque é o sinal que diz que as pessoas que são vítimas de racismo que não têm quem as proteja, que o Estado não as proteja, a justiça não as proteja, e diz aos racistas que estão protegidos. Nós vemos isto agora nos tribunais, uma coisa que tínhamos visto já nas forças de segurança. O primeiro episódio que nós fizemos deste podcast foi com a Francisca Vandunan, na altura sobre os episódios de violência das forças de segurança, de violência racista, e é muito impressionante a forma como a hierarquia vai sempre desculpando. Há sempre uma desculpa para a violência racista. Ou seja, se isto não é contrariado, o racismo passa a não ser só uma característica estrutural da cultura portuguesa, ou que já é em si suficientemente grave, passa a estar estruturalmente nos órgãos que supostamente são democráticos. Nós, quando o SOS, quando organizações como o SOS denunciam o racismo estrutural, quando falamos de racismo institucional, muitas vezes cai o carme a trindade, porque as pessoas não fazem... Há duas posturas. Uma de uma espécie de negação, uma espécie de afasia. As pessoas escutam, mas não ouvem, ou ouvem, mas não escutam. E há outra postura, que é uma postura de relativização, um relativismo moral sobre o impacto real da violência racial nas instituições. E isso, por exemplo, lembro-me do caso da Cláudia Simões. Quando ela... Agora, o seu caso está em julgamento, está a ser julgado agora. Eu lembro-me que, quando surgiu o seu caso, foi logo a seguir a nomeação do anterior diretor nacional da PSP, que negou, peritoriamente, ter havido qualquer espécie de violência e muito menos racismo na atuação do agente que tinha agredido a Cláudia Simões. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, nas instituições, ao mais alto nível, há quem esteja disponível a endossar atitudes que são completamente antidemocráticas e que são uma ameaça à própria ordem democrática, à própria solidez democrática das instituições. E quando um tribunal, da maneira como, por exemplo, foi construída a sentença que resultou na minha condenação, ainda se dá ao luxo, inclusive, de convocar os argumentos do neonazi, confesso, como peça estrutural para fundamentar a pena contra mim, quer dizer que nós estamos a assistir não é apenas a um endossamento pura e duro, mas a quase uma capitulação das instituições. Ora, não podemos nos dar ao luxo de ver as instituições capitularem perante o avanço da extrema direta sobre elas, não é? Porque isto é uma ameaça não apenas contra pessoas racializadas, mas é uma ameaça para a própria democracia. Uma coisa que tem sido muito visível, ou seja, que é para mim um traço de racismo, claro, ainda que agora já não estejamos a falar necessariamente do território nacional, é a forma, por exemplo, como estamos a assistir à violência absurda, brutal, crua contra a Palestina por parte de Israel e cada vez que se condena alguém nos diz mas tens primeiro que condenar os ataques do Hamas. Isto depois parece uma piada, mas é tudo muito grave. Mas diz o seguinte, diz que ao agressor que é opressor também é dado o benefício da dúvida. Ah, ele diz, pronto, está bem, chamou animais aos palestinianos, mas estava a sofrer muito porque havia crianças feitas refém, mas aos palestinianos não é dado nenhum benefício da dúvida. Os palestinianos, pelo contrário, têm de dizer sempre, antes de dizerem esta é a zona do mundo onde estão a ser mortas mais crianças neste momento, têm de dizer primeiro que condenam os ataques do Hamas. E isso é racismo estrutural ao nível global que hoje está a ver todos os dias no telejornal, digamos assim, em horário nobre, e é o que acontece todos os dias na nossa sociedade também. Ou seja, quando uma pessoa que é a vítima de racismo se queixa, tem que ter muito cuidado com todas as palavras. Mas toda a gente que tem poder pode ser racista e é preciso dar o benefício da dúvida, não vamos ser chatos agora achar que ele estava a querer ser racista. Não, porque não era isso, era outra coisa qualquer. Porque, na verdade, toda a quimera do racismo reverso, ela assenta muito numa estratégia de manutenção do poder oprimir. Como é que os espaços ou as estruturas de opressão se perpetuam transformando as suas vítimas em carascos, nos imaginários. É o que faz toda a narrativa do projelitismo sionista sobre o que está a acontecer nesse momento na Palestina. É o que fazem todas as narrativas sobre o racismo reverso, sobre a desculpabilização da extrema direita, sobre, inclusive, uma ideia que me parece muito perigosa e que está por esperar entre nós, infelizmente, que é essa ideia de que há uma solidez democrática que consiga acomodar a possibilidade de uma disputa entre a democracia e ideias sinistras e ideias noturnas como ideias de extrema direita, como se a disputa democrática se pudesse acomodar da existência de um projeto antidemocrático ali ao lado. Isto é muito perigoso porque a ideia de que nós podemos equiparar racistas e antiracistas, carascos e vítimas e até às vezes tentar colocar o carasco no lugar da vítima, o que aconteceu por exemplo com o meu caso, o Mário Machado de repente deixa de ser aquilo que ele é, que é um carasco e uma pessoa condenada, conhecida, militante da extrema direita e do nazismo, deixa de ser o nazi, deixa de ser o carasco, passa a ser uma vítima. Este truque, esta estratégia retórica não é apenas retórica, porque ela tem consequências diretas na vida em comunidade, na vida na sociedade, nos projetos de vida em comum. A partir do momento em que nós pusemos tudo ao mesmo nível, significa um relativismo moral perigoso que desculpa completamente primeiro os responsáveis, os criminosos, mas sobretudo desresponsabiliza o Estado, a força pública está aqui para garantir que as pessoas independentemente da sua condição social, da sua corda-péu, elas têm que ser protegidas pelas virtudes do viver em comum, em liberdade, em segurança, em igualdade, e que a sua condição biológica não possa ser um motivo para serem alvo de qualquer tipo de violência. Isto é a responsabilidade do Estado. Sim, e não se pode criar a ficção de que se pode debater em democracia ou que pode existir em democracia um discurso que é legítimo e legitimado pela democracia que menoriza outras pessoas. Porque se as pessoas não são todas iguais e não são todas detentoras da mesma dignidade, não há democracia. Ou seja, a democracia não existe num cenário que é inviável. Não há democracia com racismo. E, portanto, não é possível achar-se que é igual no espaço público existir ou não democraticamente discurso racista. Discurso racista não é democrático. Há momentos terríveis em que a violência explode de uma forma que é muito visível, digamos assim. Mas esta violência racista que está permanente é vivida todos os dias pelas pessoas que são vítimas de racismo também com muita violência mesmo quando não exploda do ponto de vista público. Um dos dados que a mim me impressiona mais é os dados que dizem, por exemplo, que os médicos acham que as mulheres negras têm menos dor no momento do parto. Isto é de uma violência atroz. discutimos isto. Não, nunca discutimos isto publicamente. Ou seja, não há um momento em que isto seja público. Mas quer dizer que uma mulher igual a mim mas que tem outra cor de pele, alguém há de achar que ela está a sofrer menos do parto do que eu sofri. É absurdo. É violento. É desumaniza todos os dias. Porque na verdade eu costumo sempre dizer que nós para entendermos realmente o racismo nós temos que entender de onde é que ele nasce. o racismo é para além de todas as outras considerações filosóficas que nós precisamos fazer sobre o que representa em termos de modelo de convenções que nós queramos construir para vivermos em sociedade. O racismo nasce de um processo de expulsão de determinadas categorias da própria ideia da humanidade. Isso é o racismo. porque na altura em que ele se funda na altura em que ele se legitima no século das luzes portanto eu costumo dizer que numa altura em que uma parte da humanidade se vangloriava das luzes ela representava umas tenebras para outra parte da humanidade porque a partir do momento em que foi nessa mesma altura em que por exemplo se aceitou que nós podemos coisificar uma pessoa que a escravatura é isso a escravatura não é só a questão de despojar a pessoa da sua dignidade em si de a transformar num objeto num produto transacionável mas é sobretudo expulsá-la da própria ideia da humanidade e a partir do momento em que nós expulsamos alguém da humanidade nós podemos nos permitir todo o tipo de violência sobre ela podemos legitimar ética e moralmente qualquer tipo de violência e há uma pensadora negra brasileira que eu gosto muito de citar que é Denise Freda Silva ela diz que um dos grandes problemas da questão racial nas sociedades ocidentais é que o racismo deixou de suscitar uma crise ética ou seja as pessoas não olham para a violência racial como sendo uma crise ética do nosso modelo democrático quando nós exercemos uma violência porque o que faz com que alguém pensa como uma mulher negra não sofre a mesma violência que uma mulher branca é porque há um caso da cultura no qual essa pessoa foi educada que a autoriza a pensar que por se ser negro ou por se ser não branco se sofre menos de violência que a violência é menos intensa sobre o seu corpo e é isso no Brasil há uma expressão que é muito usada que diz corpo negro não resiste a dor quando se diz corpo negro não resiste a dor é do ponto de vista da banalização da violência sobre corpos negros o fato de haver todos os dias pessoas negras violentadas assassinadas mortas ao minuto e sem que isso suscite nenhuma comoção coletiva significa que as pessoas desistiram de olhar para as pessoas negras ou não brancas como fazendo parte integrante da humanidade que nós pela qual todos nós e todas nós estamos a lutar queremos ela apur há uma lógica estava a ouvir sim estava a pensar e depois há também uma outra lógica por cima desta ou em que esta que cria esta que permite esta dominização que é a própria lógica capitalista se quiser claro que o racismo é anterior ao capitalismo mas na verdade o racismo foi necessário no momento em que a escravatura se torna global e em que como se estava no século das luzes não se conseguia compreender como é que se infligia a seres humanos aquele sofrimento da escravatura e portanto desumaniza-se pela cor da pele para fazer de conta que há uns que ficam nas luzes os outros podem ser escravizados ou seja aqueles primeiros relatos até das praças de vendas de escravos em Lisboa há relatos em que se fala das mulheres a chorar dos filhos a chorar e dos próprios carrascos sentirem esse peso e foi preciso desumanizar as pessoas pela sua cor para que se pudesse fazer uma globalização da escravatura com aquela violência ou seja porque isso estava criava criava problemas era impossível de gerir se nós nos víssemos como iguais e portanto era preciso criar a desumanização para se conseguir gerir aquele processo económico de escravatura global e agora num momento em que pronto já com um capitalismo muito avançado no sentido de com o tempo todo que teve agora sim capitalismo global e em que há uma enorme perda dos rendimentos do trabalho aparece novamente o discurso racista que parece querer compensar os trabalhadores brancos pela perda que sentem de rendimento ou seja eu de antes podia trabalhar e ser pobre mas pelo menos aquele preto ganhava menos do que ele e agora ele tem a mania de ganhar o mesmo que ele e isto é utilizado o ódio para manter a opressão sobre os trabalhadores e para manter a exploração capitalista ou seja corresponde novamente a um período em que o que está a ser feito a quem vive o seu trabalho não se consegue justificar é imoral a Ruth Gilmour ela tem uma expressão muito feliz feliz no sentido desta análise mais teórica da questão racial e a sua relação com a questão capitalista ela diz que o capitalismo precisa e necessita de desigualdades e o racismo fornece-lhe as ferramentas da desigualdade e aí mesmo isso quando no início do século XX o Dubois falava do privilégio simbólico porque ele analisava a diferença de rendimento e de perceção desse rendimento entre trabalhadores negros da indústria da automóvel e trabalhadores brancos da indústria da automóvel todos submetidos ao jugo do capitalismo mas em que uns ou seja os operários brancos pensavam que o fato de serem brancos porque foram educados nessa ideia o fato de serem brancos mesmo estando submetidos à violência do capitalismo tinham mais dignidade eram melhores eram melhores que os trabalhadores negros aqui era o privilégio simbólico a ideia de que por mais oprimido por mais explorado que eu seja desde que eu não esteja abaixo da pirâmide deste negro estou melhor isso tudo participa daquilo que nós falamos há pouco da ideia da desumanização e o capitalismo usa o racismo para transformar os pobres os trabalhadores pobres em sentinelas do sistema porque eles ficam convencidos que se se portarem se fizeram uma aliança contra a natura entre aspas com o sistema ou seja podem salvaguardar os seus privilégios entre aspas outra vez porque não tem privilégios nenhum porque elas estão a produzir e a encaminhar toda a sua produção para o capital não para a força de trabalho mas ficam convencidos que estabelecendo uma aliança estratégica com o patronato ou com o capital estão-se a proteger dos invasores nesse caso agora nos nossos tempos os imigrantes os trabalhadores imigrantes os trabalhadores negros as mulheres trabalhadoras domésticas esse sentimento ele é construído para fazer com que o capitalismo possa transformar as suas próprias vítimas nas suas sentinelas para se perpetuar para manter a sua sobrevivência e aliás o racismo só o capitalismo só existiu e só prosperou mesmo porque ele se construiu fundamentalmente a partir da escravatura a partir do racismo a partir da desumanização a partir da transformação das pessoas em instrumentos de produção da acumulação da riqueza desse ponto de vista o racismo e patriarcado cumprem muito a mesma absoluta a mesma função e continua a fazer aliás a extrema direita que agora cresce cresce recuperando também os ataques mais violentos misóscenos contra as mulheres contra as mulheres contra as minorias as minorias é isso o discurso da separabilidade que é uns contra outros para que tudo para que o salário baixo tenha uma parte chamada salário de dignidade na verdade não é dignidade é indignidade saber que há alguém que está pior isso é há uma falavas agora também da questão da imigração hoje isso é muito discutido não é até há teorias absurdas como a teoria da grande superstição mentiras absurdas como se houvesse uma conspiração a ideia é tão absurda como há uma conspiração das elites internacionais para fazer uma substituição da população que não tem base nenhuma mas é sempre o sistema precisa sempre de um inimigo para poder justificar duas coisas justificar os seus privilégios e a legitimidade que desses privilégios goza para se proteger e supostamente proteger as pessoas que são ameaçadas então a teoria da superstição é exatamente esta estratégia que é nós temos que inventar um inimigo para que as pessoas que nós estamos a explorar estamos a espesenhar estamos a esmifrar todos os dias através das nossas políticas econômicas não sintam e não nos culpem não nos responsabilizem que encontrem a responsabilidade noutras pessoas noutras vítimas do próprio sistema isto é um mecanismo já estrutural e clássico das elites mas também eu acho que nós que estamos do outro lado da barricada temos que aprofundar mais essa discussão porque tem havido um debate bastante aceso no nosso seio sobre as questões identitárias que lugar é que nós atribuímos a subjetividade política para as pessoas se afirmarem como cidadãos numa organização social e política e econômica é importante a gente não desvalorizar as questões subjetivas porque a extrema direta já percebeu uma coisa importantíssima é que nós podemos convocar a identidade para duas coisas ou para juntar forças ou para substrair ou para dividir e o que elas fazem é nos levam para um beco sem saída que é o da substração da divisão dizer que uns são uma ameaça para outros sim ou seja se quer falar da substituição já é em si é uma fantasia é uma fantasia ou seja na verdade o debate sobre se há ou não substituição já é estarmos a cair no debate errado que não queremos fazer que não tem nenhum sentido porque no fundo é as elites reproduzem querem transmitir o pânico que elas próprias sentem relativamente a uma crise do modelo econômico o modelo capitalista é um modelo que não é viável para a humanidade é um modelo inviável para a humanidade e eles sabem que a sua sobrevivência depende da viabilidade do modelo capitalista o que é que podem fazer para fazer acreditar as pessoas que têm que nos defender têm que defender o modelo que nos permite os nossos privilégios para que nós possamos continuar a mandar em vocês então precisa tirar um pânico precisa dizer que nós estamos a ser invadidos nós vamos a ser destruídos e é como se até é quase uma espécie de negação da própria ideia de ciência da dinâmica aliás quando se nós juntarmos isso a outras questões como as questões climáticas e ambientais é negar em absoluto para manter e o mecanismo da negação é um mecanismo de perpetuação do poder como é que nós podemos manipular as massas criando falsas inimizades porque toda a lógica das políticas das inimizades permanentes é uma forma de garantir que haverá um grupo que vai exilar pela nossa segurança só que este grupo na verdade está preocupado para garantir os seus privilégios e cria mitos sobre o que é uma ou seja vamos lá Portugal não é um país branco é um país só de brancos e nunca foi ou seja um pouco em toda a Europa se vai criando esse mito em Portugal também que é o mito que faz com que uma pessoa que não é branca possa ouvir vai para a tua terra enquanto que uma pessoa que é branca mas que até nasceu noutro país não ouve vai para a tua terra o que quer dizer que há um mito de Portugal será um país branco o que enfim começa logo com um engano sobre nós próprios esse mito tem sido muito cruel para os afrodescendentes tem sido particularmente cruel para a comunidade cigana em que nem sequer é possível encontrar uma ascendência noutro país que não Portugal por muito que sim e para a comunidade afrodescendente também não quer dizer mas enfim mas a comunidade cigana é em todos os estudos não é aquela em que é mais naturalizado normalizado o racismo em Portugal não é por acaso que o projeto antidemocrático e filiado literalmente a um fascínio pelo Estado novo pelo fascismo faço a expressão do Chega encontrou um grande respaldo porque há um uma transversalidade da ciganofobia na sociedade portuguesa e era apenas um eu já o tenho dito e acho que nas últimas declarações do líder do Chega confirma eu acho que o a ciganofobia do André Ventura que encontrou o espalto e transformou a Assembleia da República numa via verde do racismo estrutural era apenas uma bengala para uma abordagem muito um escopo muito maior do racismo agora ele veio aterar onde era expectável que aterasse que era na teoria da substituição e eu creio que nós temos a responsabilidade de recusarmos claramente esse debate que nos quer fechar para um para este beco sim racismo é racismo exatamente e isto é isto é isto é fundamental porque se não fizermos isso o que vai acontecer é que nós vamos continuar a conversar sobre as consequências práticas do racismo que é a desigualdade salarial no acesso a serviços públicos fundamentais na habitação no próprio ordenamento do território quer dizer as nossas cidades são organizadas de forma racista objetivamente exatamente e ficaremos a discutir a fazer meta-discussões enquanto as pessoas estão a ser confrontadas com problemas reais na sua vida e para mim nós teremos mesmo que fazer este esforço de descomplicificar o debate sobre o que significa ser ou não afrodescendente por exemplo em Portugal porque não é por acaso que nos dois grupos de trabalho que o governo criou para discutir estudar e propor soluções para os problemas do racismo a nível da implementação de políticas públicas não tivessem cingrados porque a recolha de dados étnico-raciais não avançou porquê precisamente porque alguém tem interesse em manter a ideia de que Portugal é um país branco na concessão filosófica ideológica alguém tem interesse nisso e na verdade a partir do momento em que houvesse essa recolha colocavam-se outras questões colocavam-se as questões por exemplo da diversidade da administração pública se há ou não exclusão no acesso à administração pública se há ou não exclusão na entrada nas forças de segurança e na magistratura de pessoas não-brancas ou seja começávamos a levantar mais dados e a perceber mais e sobretudo colocavamos uma questão central é que a igualdade ela tem um custo tal igual como tem a desigualdade para as suas vítimas é preciso investimento público consequente em cada área em que ela se nota ou seja não haveria mais aquele discurso das abordagens holísticas a abordagem holística não é nada ou aquele discurso sobre o elevador social está variado em Portugal exatamente não é nada e portanto quer dizer se nós não olhamos para os fatores que fazem com que haja pobreza estrutural investir na educação investir na habitação investir na reconversão profissional por exemplo das comunidades cigarras investir no combate à pobreza energética que afeta a maior parte das comunidades cigarras é a mais fustigada pela pobreza energética as populações racializadas são as mais fustigadas pela pobreza energética como é que por exemplo sem investimento público podemos combater essa pobreza energética Sim, não é com certeza dizendo-nos que elas podem candidatar num formulário para depois terem acesso a uns vidros duplos pagos pelo Estado a pessoas que têm toda ela uma habitação precária e portanto absolutamente implicaria um esforço coletivo ou um compromisso público do combate às desigualdades com o fator racial significa que nós das prioridades que vamos desenhando como projeto de sociedade tínhamos que dedicar uma fatia desse orçamento para essas prioridades porque tínhamos que para salvar a democracia para tornar realmente efetiva era preciso que nós investíssemos em áreas chaves que pudessem puxar para cima as pessoas que foram deixadas para trás da parte do que nos falta fazer ou seja da parte de fazer bem mas ainda a parte de fazer mal por exemplo quando a Carris Metropolitana apareceu e mudaram as carreiras dos autocarros os primeiros horários e linhas que desapareceram foram os que serviam sobretudo para a população racializada ou seja o que ficou pior nós precisávamos de conhecer e de investir para ficar melhor mas também para denunciarmos mas evidentemente nós podemos mostrar que há um desinvestimento sempre ou há um desinvestimento que afeta sobretudo sempre a população racializada isso é absolutamente ou seja a forma de fazer cidade políticas de cidade políticas de planeamento nós podíamos perceber qual é a incidência das políticas públicas de planeamento urbano o que é que isso tem a ver com políticas públicas de mobilidade o que é que isso tem a ver com políticas públicas de empregabilidade tudo isso está interligado é por isso que naturalmente para os racistas para a extrema direita e para o sistema capitalista importa muito nos perdermos em discussões mais esotéricas sobre quem é mais ou menos português em vez de saber se há ou não há racismo porque esta é a questão essencial e sobre isto não se quer discutir pois há claro que há outras questões mais subjetivas Portugal é um país que ainda não conseguiu fazer a sua catarse com a com a questão colonial não conseguiu não é nós estamos muito marcados com com a questão dos retornados eu acho por exemplo a recusa em parte da ideia da recolha de dados etnico-racial não tem que ver com o que se avançou na altura publicamente com a ideia de que a sociedade não estaria preparada ou que o INE não teria disponibilidade para transformar as recomendações do grupo de trabalho em perguntas estatísticas então acho que não era nada disso acho que a primeira razão era porque o síndrome do retornado ainda peira muito na sociedade portuguesa pois o segundo é que há uma perceção clara do sistema de que se as coisas ficarem claras ficarem estabelecidas era preciso então haverá atitude é preciso tomar decisões é preciso investir nós agora estamos a comemorar os 50 anos do 25 de abril e na verdade é muito difícil falar destas questões uma das uma das formas de nós encararmos aquilo que somos seria reconhecer o papel da luta anticolonial para que Portugal fosse uma democracia houve uma celebração de 50 anos de assassinato uma celebração assinalou-se o percurso de Milcar Cabral a propósito dos 50 anos do seu assassinato no parlamento etc mas são e ainda bem que se fez eu não estou a menorizar o esforço de quem fez e se organizou mas são sempre coisas muito pontuais nós estamos a comemorar o 25 de abril ouvimos discutir o 25 de novembro quer dizer que muito sinceramente não foi o que trouxe democracia mas se calhar a libertação das colónias a luta anticolonial essa sim tem rostos que são rostos que são rostos de quem somos devedores da democracia esses rostos são negros não fala-se pouco deles se não tivesse havido luta anticolonial não teria havido consequências e respostas à luta antifascista aliás uma é diretamente interdependente da outra e são conexas e a dívida moral ética política que temos para com quem lutou contra o colonialismo é colossal e ela não está saldada por várias razões porque há uma dívida histórica por exemplo que explica o déficit da igualdade com que se confrontam pessoas racializadas na sociedade porque é que as pessoas negras as pessoas ciganas as pessoas não brancas estão no patamar mais baixo da pirâmide social é fruto da nossa circunstância histórica e então quem nos libertou do do jogo colonial e por consequente também do fascismo foram as lutas de libertação nacional a partir da luta anticoloniana e esses protagonistas são protagonistas não só da luta e da luta armada mas também são protagonistas da alteração cultural ou seja do pensamento são pensadores que informaram muito o Cabral é muito mais do que um grelheiro ele é um grelheiro das ideias é um grelheiro da luta armada mas é sobretudo ele é um construtor de futuros ele é um construtor de um imaginário de um futuro em que as pessoas independentemente da sua corda pela a primeira das coisas que era salvaguardar na condição dessas pessoas era a sua condição humana serem pessoas aliás ele foi tão claro nisso que ele dizia que o inimigo o inimigo dele era o fascismo e o colonialismo não eram os portugueses por quê? porque ele sabia que libertar-se do colonialismo era também libertar Portugal não só da violência colonial mas a violência do fascismo e é uma dívida extraordinária que nós temos para com para com Cabral e os seus colegas e as suas colegas fizeram as lutas de libertação nacional mas sobretudo porque também eles resgataram uma ideia da humanidade completa uma humanidade radical a ideia de que as pessoas merecem dignidade independente do local onde se encontram e que tudo tem que ser investido para que elas sejam libertadas do jogo colonial da opressão do racismo e isso é uma dívida impagável e a ocultação que é feita oculta tanto o fenómeno da opressão colonial e o que isso tem de racismo como oculta oculta o património de pensamento de pensadores e pensadoras negras ou seja o património cultural aquilo que trazem ao que nós somos culturalmente intelectualmente culturas se quiseres mais no plural Portugal Portugal não seria o que é sem o contributo da luta anticolonial nunca nunca seria nunca seria uma democracia nunca teria fé contra o santo não se libertaria de si próprio das suas amaras do estado novo do que o fascismo deixou como caldo da cultura mas sobretudo não se projetaria nunca para o futuro o Cabral foi uma luz para um futuro diferente da humanidade e isso é uma dívida extraordinária que nós todos nós todas nós devemos aos movimentos de libertação nacional e sobretudo porque também é um é um resgate da humanidade de si própria porque o colonialismo eu costumo dizer uma coisa que irrita a faixa esfera um dos problemas de Portugal hoje ainda quando por exemplo se fala muito do debate sobre a questão da memória do legado histórico há uma obsessão grande pela absolvição histórica ora não se trata de julgar a história porque as responsabilidades estão mais que estabelecidas o que é preciso é o que é que nós fazemos para que da dívida histórica que resulta em desigualdades nós possamos tirar uma lição e construímos uma sociedade melhor em que toda a gente se sinta bem é essa a nossa responsabilidade é esse o seu objetivo obrigado antes de acabarmos queria-te pedir duas coisas uma é se nos podias explicar o que é que andas a estudar e investigar eu acho que as pessoas não sabem dessa parte da tua vida que também é luta ou seja porque a academia também pode ser comprometida e também é importante isso está muito eu estou muito por causa desse debate que nós estamos a ter tenho uma obsessão com as questões das categorias porque parece-me que uma das mitonimias do racismo nas sociedades ocidentais são as categorias sejam elas identitárias ou geográficas por exemplo não é indiferente alguém falar em subúrbio em bar de lata em gueto não é indiferente alguém usar negro ou imigrante de segunda geração ou afrodescendente todas as categorias sejam elas para definir identidades a partir só da biologia ou identidade a partir de uma filiação geográfica todas essas categorias servem na maior parte das vezes em sociedades totalmente racistas para uma manutenção uma reciclagem das formas de expressão do racismo então a minha investigação é mais um bocado sobre isso como que essas geografias todas ou seja geografia política geografia humana geografia física como é que tudo isso conflui para nós pensarmos alternativas ao racialismo permanente nas sociedades ocidentais que faz com que as pessoas são sempre remetidas para fora do tecido nacional a partir da sua dimensão biológica ou a partir do lugar que ocupa na sociedade muito bem essa é também a investigação que tem mantido às vezes por períodos mais longos longe de Portugal e agora para algo completamente diferente uma sugestão que queres deixar a quem nos ouve de leitura enfim da abertura de horizontes sim eu gosto muito do eu gostava muito eu acho que eu tenho-me familiarizado bastante com o trabalho da Denise Ferreira da Silva que é uma pensadora brasileira eu sou suspeito mas eu gosto muito dela eu acho que ela tem conceitos interessantes para nós entendermos a ligação ontológica entre racismo e capitalismo há um trabalho dela que eu acho que é um livro dela que é um ensaio pequeno que se chama Dívida Impagável eu recomendo porque é um livro bastante interessante é uma abordagem heterodoxa a partir de uma perspectiva marxista de que significa hoje o racismo e a sua relação com a questão colonial a questão capitalista e a questão feminista e como é que nós a partir de uma perspectiva não heteropatriarcal podemos olhar para as várias semânticas que se vão perpetuando no espaço no espaço teórico mas também nas propostas políticas para combater as desigualdades porque o racismo não é só uma questão cromática é uma questão muito mais profunda ela tem incidência de género ela tem incidência sobre orientação sexual tem questões mais subjetivas e tem-nos faltado muito perante a ofensiva da extrema direta alguma imaginação mais fértil sobre como contrariar essas simplificações mais grosseiras sobre as questões raciais que a extrema direta faz para nos encoralar para nos pôr em becos sem saídas em que estamos permanentemente sempre numa lógica de refutação e não da proposta o que nós precisamos é de propostas obrigada muito obrigada obrigada e não da proposta obrigada Obrigado.